Um alerta da polícia para os pais. Cerca de quatro crianças ou adolescentes fogem de casa todos os dias em Porto Alegre. Ministro da Saúde afirma que demanda dos municípios gaúchos ao programa Mais Médicos será atendida até março. Hospital de Clínicas da Capital é a primeira instituição pública a operar unidade de internação para pacientes idosos. Competidores que já passaram dos 90 anos dão exemplo de vitalidade no Mundial de Atletismo Master. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Por dia, cerca de quatro crianças ou adolescentes desaparecem ou fogem de casa em Porto Alegre. O dado serve de alerta para os pais porque, de acordo com a polícia, o principal motivo é a rebeldia dos jovens. A princesinha de Ayrton cresceu e adolescente dá trabalho. Aquele ditado de filho criado, trabalho dobrado é a coisa que mais se indica, o mais certo existe. Com 14 anos hoje, a filha tem um namorado de 15 anos. O relacionamento nunca foi proibido pelos pais, mas eles tinham que seguir algumas regras. Há duas semanas, o casalzinho resolveu fugir de casa. Com pouco mais de 200 reais, rumaram para a praia em Santa Catarina. Um não pagava uma conta ali, não pagava dentista aqui e tal. Juntaram dinheirinho e simplesmente pegaram o ônibus e foram viver o mundo. Então, é uma coisa que não indico para nenhum adolescente que queira fazer essa loucura. Tem tantos outros meios para se chamar atenção, menos perigosos. Pois essa busca por uma aventura motivada pela rebeldia dos jovens é hoje o principal motivo de desaparecimento de adolescentes em Porto Alegre. 18% dos 1.380 casos registrados até outubro de 2013. E um grande incentivo para as fugas, seja buscando visibilidade entre os amigos ou por contatos mal intencionados, pode estar dentro de casa. Então, o pai e a mãe que acham que o filho, estando ali no seu quarto, fechado, em contato quase 24 horas com a internet, ele está protegido, é aí que eles se enganam. Muitas vezes é a partir dali que o filho...